Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Entendeu? Para todas essas crianças que estão aqui. De todos os tamanhos. De todos os tamanhos, de todas as idades. E a gente era doido para poder vir cá. E não conseguia. Não conseguia. Alguma coisa não deixou. E hoje, graças a Deus, nós estamos sentindo para a felicidade de poder apresentar aqui para a gente. É realmente muita alegria. Mas eu tô vendo o pessoal, Dani Tá chegando agora Todo mundo aqui se conhece? Ah, eu acho que sim Mas você deu boa noite pra aquela pessoa que tá atrás de vocês Não, boa noite não deram, né? Não, vocês não deram boa noite Porque todo mundo já acordou É, amanhã no sol, tá brilhando Você não deixa eu terminar de falar Acorda Bom dia, né? Com o colega aqui do outro lado Com o colega atrás Não, bom dia pra quem tá lá Bom dia, você não deve ter ouvido Você já é de bom dia Mas eu acho que tem que ter de bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Agora o negócio começou a ficar assim Mais animado, assim, né? Tem mais parte do domingo Mais acordado É, exatamente Você vai sentar a cama, assim, né? É Não vai precisar de simpatia, né? Ah Eu até que ele reconheço, sim Bom dia, Renan Era só bom dia também Não era pra colocar a conversa todo dia também, né? Era só pra dar um bom dia, ué É isso, calma, né? Então, falando em simpatia Coisas simpáticas Tem uma coisa seguinte Emmanuel Emmanuel fala alguma coisa assim Parecido com isso Bem próximo disso Sobre simpatia Um sorriso de amor Uma frase de marinho Uma prece espontânea Uma fatia de pão Simpatia é tesouro Que faz bem ao coração Simpatia é exílio E não custa nada, não Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Uma gota de remédio Um olhar de contenção Um copo de água fria Um álcool de mão Simpatia é tesouro Que faz bem ao coração Simpatia é tesouro E não custa nada, não Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Um sorriso de bom ânimo Um olhar de compreensão Uma prece espontânea Com um aberto de mão Simpatia é tesouro Que faz bem ao coração Simpatia é exílio E não custa nada, não Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Simpatia Ah Simpatia Sim Simpatia Pra você e pra mim Simpatia Simpatia Pra você e pra mim Simpatia Simpatia sim Simpatia Pra você e pra mim Muito bem, simpatia com vocês Simpatia Pra quem tá aí o som tá baixo, alto, bom Rol e médio mais ou menos, como é que tá aí? Tá bom? Tá bem ali O que que é agora mesmo? Vem? Próxima, sim Essa agora é a próxima Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Bom, já que aqui nesse salão só tem criança Deixa eu pensar nesse salão aqui Será que tem alguém aqui que não é criança? Deixa eu ver Tem alguém aqui que não é criança? Você achou que é um adulto aqui? Não Achou? É adulto aqui? Só criança? Só criança Criança gosta de fazer o que? Uma coisa que a criança gosta de fazer? Brincar Hein? Brincar Então vamos brincar É Toda vez eu pergunto isso, ninguém responde brincar, né? Porque a criança não gosta de brincar, né? Primeira vez, imédita essa Então vamos brincar Nós vamos brincar o seguinte Mas todo mundo tem que prestar atenção em mim aqui, assim, ó Porque eu vou brincar o seguinte Toda vez que eu falar sim, vocês vão responder? Não Toda vez que eu falo sim, vocês vão responder? Não E toda vez que eu falo não? Sim Mas é todo mundo, pessoal, tudo na frente Não Quando eu falo sim? Não E se eu falo não? Sim E se eu falo sim, sim? Não, não E se eu falo não, não? Sim, sim Sim, sim, não Não, não, sim Não, sim, sim Sim, não, não Já começou a confusão? Eu nem compliquei ainda Não, não, sim Sim, sim, não Não, sim, não Sim, não, sim Sim, não, sim Não, sim, não Sim, não, não, sim Não, não, sim Que isso, gente? O que aconteceu? Sim, não, não, sim Não, não, sim, sim Que isso? Terragens? Sim, não, não, sim Não, sim, não Ah, muito bem Não, sim, não, não Sim, não, sim Meu Deus do céu Eu nunca vi tanta confusão, Júlia Eu nem comecei a complicar, Dani Imagina quando eu complicar Não, não, sim, não Sim, sim, não Sim, sim, sim Sim, não, sim Não, eu entendi Não, não, sim, sim Sim, sim, não, não Não, não, sim, sim Sim, sim, não, não Não, não, sim, sim Sim, sim, não, não Eu digo sim, sim Não, não Eu digo sim, sim Não, não Digo sim, sim Não, não Eu digo sim pra alegria Eu digo sim pro perdão Eu digo sim Não, não Eu digo sim Não, não Alegria não tem solidão Sem egoísmo ou não sou perdão Sou eu que digo o que quero ou não Na minha escolha está o X adição Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim Não, não Eu digo sim pro respeito Eu digo sim pra amizade Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim Sim Não, não Seu respeito não me vejo ou não Senhor, querido, meu amigo Sim Sou eu que digo o que quero ou não Na minha escolha está o X adição Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim 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 Não, não Eu digo sim Sim Não, não Eu digo sim pra verdade O orgulho? Digo não Eu digo sim pra paz Pra maldade? Digo não Eu digo sim Não, não Eu digo sim Não, não Na verdade o orgulho é o mal A paz do mundo está em nossas mãos Sou eu que digo o que quero ou não Na minha escolha está o x-x que é só Eu digo sim Sim, não, não Eu digo sim Sim, não, não Eu digo sim Sim, não, não Eu digo sim, sim, sim Não, não Ah, eu não tenho que participar do ensaio, eu gostaria Fala, fala, fica agora Mas pode contar o segredo da outra vez? Não pode contar? Ah, eu só tenho que adivinhar Porque a música fala de um segredo E no final eu quero saber se todo mundo adivinhou que segredo é esse Tem que prestar atenção Presta atenção no segredo E no final eu quero saber se todo mundo adivinhar Quem é que faz a natureza tão cheia de beleza, quem canta a lição? Quem é que cria as plantinhas, animais e pelurinhas, e além de tudo, faz o objetivo pra escolher a solução? Quem será? Quem será? Quem será? Eu sei, mas é segredo meu, eu não vou te contar, você vai ter que adivinhar Vai ter que adivinhar Vai ter um darumbeiro, 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 paparumbeiro, paparumbeiro, paparumbeiro Vai ter um darumbeiro, 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 paparumbeiro, paparumbeiro Quem é que faz a natureza Tão cheia de beleza Quem canta a Jesus Quem é que cria a francês Amigo de pergâncias E a mente do caso As bandeiras são os céus Quem será? Quem será? Quem será? Eu sei, mas é o segredo meu Eu não vou te contar Vai ter que adivinhar Vai ter que adivinhar Vai ter que adivinhar Vai ter que adivinhar Eu só quero saber uma coisa Que segredo é esse? Qual que é a resposta desse segredo? Quem é? O que é? Eu! 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 Tá bom agora Agora eu ouvi direitinho Tereza Você tem aquela caixinha amarela? Amarela. A caixinha amarela para a Dani. Então, a caixinha amarela. Não é amarela, não? Não é amarela. Ah, é só para saber se está prestando atenção. E dentro dessa caixinha tem uma surpresa. Um bolo de chocolate. Ah, não sei. Não sei. Tem um segredo. Ali eu entendo a Dani. Essa caixinha vai passar na mão de todo mundo aqui. Mas ela só pode passar quando a gente vai cantando o refrão. E vocês vão nos ajudar. O refrão, o que é esse treino? O refrão da música. O que é esse treino? É um pedacinho da música. Que a gente canta e repete várias vezes. Ah, esse que a gente vai cantar agora? Isso. Então, o refrão da música é esse aqui. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar de atenção. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar preste atenção. Difícil demais, né? É fácil? É fácil. Mas se é fácil, então vamos cantar. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar preste atenção. Nós vamos brincar preste atenção. Aí marcou atenção, parou a caixinha. A caixinha só passa nesse pedacinho da música. Outras partes da música, a caixinha fica parada. Paradinha. Na hora de parar, vai abrir a caixinha. Vai abrir a caixinha. Vai abrir a caixinha. Barulho da caixinha abrindo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí. Como é que tem a senhora? Aí. Aí é a hora que a música vai abrir a caixinha. Vai tirar uma surpresa que tem aqui dentro. Ah, que bom. Uma prenda, um bolo, um segredo, um papelzinho. Prenda? É. Não? Não sei. Não sei. Não sei. É segredo. É segredo. É segredo. Para tirar esse papelzinho, pode pedir ajuda do seu amigo do lado, da mamãe, do papai, do irmão, do tio. A joia? Vamos poder começar? Sim. Sim ou não? Podemos começar? Sim. Sim ou não, da música passada, mas tudo bem. Vamos aproveitar. Adânia. Oi. Papelzinho que tira, não volta. Ah, é. Papelzinho que está aqui dentro, não volta. Fica com a pessoa. Fica com a pessoa. Podemos começar? Sim. Pode começar? Sim. Vamos começar a gritar. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar de atenção. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar para enxergar a atenção. Ela já sabia. Ela já fez hora. Ela já fez hora. Você que a gente fica na mão dela. Aí eu vou te cantar. Tem que abrir aí. Tem o cadeado. Ele já ajuda para mim. Isso, muito bem. Vou aproveitar que está aqui na frente e vou ajudar com a padrinha. A palavra é regeneração. A palavra é regeneração. Regenerar é melhorar os sentimentos e com os olhos o irmão compreender. Buscando sempre corrigir nossos efeitos. Só com o esforço vamos conseguir vencer. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar para enxergar a atenção. Nós vamos brincar para enxergar a atenção. A palavra é evolução. A palavra é evolução. Eu sei de evolução difícil. A palavra é evolução A palavra é evolução A palavra é evolução A palavra é evolução Evoluir é perder nosso caminho A nossa origem do começo até o fim Pra descobrir depois do fim ao outro começo Será que a criação de Deus será um fim? Será? Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar de atenção Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar de atenção Ah, que beleza! Eu gostei de onde essa caixinha parou O que será? Escolhe o papelzinho aí O pessoal tá doido pra essa caixinha parada Que a caixinha não anda A palavra é solidariedade Solidário é sempre estar atento É aprender a compartilhar Olha o mundo, ninguém vive sozinho Ao nosso lado há sempre alguém para ajudar Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar de atenção Nós vamos brincar de atenção Nós vamos brincar de atenção É, não teve jeito de você ficar livre Não teve jeito Vem alto pra todo mundo ouvir, hein? Reencarnação Reencarnação É quando a gente renasce Em novo corpo Pra aprender nova lição Esquece tudo o que se fez na outra vida As coisas boas Acerta com o coração Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar de atenção Nós vamos brincar de atenção Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar de atenção Essa é a surpresa maior A palavra é Acabou Acabou Agora você tem que explicar a mensagem Nossa senhora Acabou? É, tá bom Uma mensagem A mensagem é surpresa mesmo A segredita é pra nós Acabou Acabou Então, pois é O que que é mesmo agora? Ah, tô ouvindo Isso aqui é uma festa ou não é festa? É As perguntas vão com tão animadas as respostas Quando a gente pergunta, né? Vou perguntar de novo É uma festa ou não é? É A gente grita, ó O que que é isso? Então, na festa eu tô ouvindo uns sons diferentes, cara Presta atenção Presta atenção Escuta, escuta Escuta, escuta Olha Tô ouvindo? Tô ouvindo Lá, assim Lá ali O som de um amigo meu Ali? É Um cachorrinho Um cachorro? Como é que o cachorro faz, gente? Tem cachorro embaixo aqui, né? Hã? Ó Tem cachorro que faz aqui Tem cachorro? Tem de mim? Peraí, tem cachorro Cadê o cachorro? Vai achar o cachorro, Dani? Achou o cachorrinho? Achou o cachorrinho? Ah Muito bem Mas aqui, escuta Eu acho que tem outro cachorrinho aí Será? Eu acho que tem outro Tem mais bicho aí Tem mais bicho, meu Escuta, escuta Escuta Tem o quê? Hã? Não 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 Ah, o Elate O Elate O Elate O meu sapo Tem um sapo Tem um sapo aqui? O meu sapo aqui? É um sapo Deixa eu ver Deixa eu ver se tem sapo aqui Ó Aqui Nossa senhora Tem um sapinho aqui Fantástica Essa sapinha Hum Primeira vez Que sábado Bem essa vez Tá viu? Primeira vez Mas tem mais Tem mais Tem mais Eu acho que tem mais bicho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem o cachorro na frente Tem grande Tem grande Tem grande Ah Ah Que Baixinha também O leão Leão? O leão Nossa senhora Eu tenho medo Dani Cadê o leão? Leão vai vindo aqui? Hã? Leão vai vindo aqui? Tem Mas eu tenho medo Cadê o leão? Leão é manzinho? É manso É manso É manso Cadê o leão? Hum Tem Tem uma leão Tem uma leão aqui? Ah Nossa senhora Fazer essa festa também Tinha passarinho Passarinho? Passarinho Como é que passarinho dá? Onde é que passarinho dá? Ih Passarinho 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 lá Olha lá Passarinho lá Fala onde é que é passarinho cor-de-rosa lá Passarinho cor-de-rosa Vai buscar o passarinho cor-de-rosa Ah Mas então Vou agradecer aí Combina a coisa aí Olha Presta atenção aqui Essa bicharada Que tá aqui na frente Vai fazer uma surpresa Pra nós aqui Mas nós também Vamos fazer surpresa pra eles O que Escuta aqui Vou falar baixinho Que faz uma vida O que se fizer aqui Nós vamos imitar Vamos combinar Essa bicharada aqui toda Não é que se fizer aqui A gente imita aqui Tá combinado? Tá combinado? Todo mundo combinado Imitar Mas tem que imitar Todo mundo hein Tá combinado? Tá combinado? Tá combinado? Tá Que isso? Pronto aí Pronto aí Peraí que eu vou até Eu vou usar as duas lágrimas Pra você Peraí que eu vou usar as duas lágrimas Parabéns Certo aí Certo aí Não conversa na floresta A gente convidou todos os bichinhos Dagmais Vamos lá pra ir lá Pra gente comemorar Com essa pedrinha Palmas E você bem dançava Você vai dançar Dança aí no caralho, dá-me aí, ó 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 O ah, 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 o ah, ah, ah Quem é? Piu, 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 piu Dança aí no caralho, dá-me aí, ó 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 Cachorro O mesmo da com o caço? Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu nasci um cachorrinho Que a sua voz de chegar É bicharada Vou pra dançar O cachorrinho Vem pra fora E mostra a sua dança É bicharada Vai te acompanhar Ah Uh 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 E de repente um barulho para o arrasapé E o cachorrinho vai lá ver quem é Quem é? Webbit, Webbit É o que você faz, é o que você faz É o que você faz, é o que você faz Eu sou um sacquinho que acabam de cheirar E a bicharada é volta a dançar O sacquinho vem na roda e mostra a sua dança E a bicharada vai te acompanhar Webbit, Webbit, Webbit Webbit, Webbit Webbit, Webbit E de repente um barulho para o arrasapé E o sapinho vai lá ver quem é Que alguém é? Miau! 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 O gatinha vem pra roda e mostra a sua dança Que a bicharada vai te acompanhar E de repente um barulho para o arrasapé E a gatinha vai lá ver quem é Quem é? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu não sou uma leoa que acabam de chegar E a bicharada é volta a dançar O leão vai te preparar e mostra a sua dança E a bicharada vai te acompanhar De repente um barulho para o arrasapé E a bicharada toda dar o pé Tchau! Tchau! E essa bicharada foi a bicharada Diz, de repente um barulho para o arrasapé E a biciarada é de repente,ента Também com bicharada firms工 q ou Amber founders Nós temos aqui, nós temos até meio-dia, como é que é o negócio? Até meio-dia, nem a gente. Desce, desce. É, agora sem brigadeiro, até que horas? 11h15, 10h15. Nossa senhora, então tá bom. 10h para as 10h. 10h para as 10h. Bom, vou enrolar aqui para respirar para descansar. É, agora é a história? Não. É? É. Então agora nós vamos contar uma história. Vamos contar uma história agora. Essa história foi contada há muitos e muitos anos atrás. Pelo maior contador de histórias, um grande semeador. Ele entrou, sentou-se num barco, com a multidão a escutar. Ele entrou, sentou-se num barco, com a multidão a escutar. O semeador, sentou-se num barco, com a multidão a escutar. O semeador saiu a semear, semeador, semente tão na terra pra brotar. Ela caiu pelo caminho e foi comida pelos passarinhos. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. Ela caiu sobre as terras e trouxe ao sol o palco de terra. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. Ela caiu entre espinhos, o não respirar, como eu ao brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. Ela caiu em terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semente tão na terra pra brotar. Mas eu queria perguntar, eu sou um cara devido. Pergunta Qual é o nome Deste maior semeador Que passou aqui no nosso planeta Do maior contador de histórias Jesus 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 Agora todo mundo fala Qual que é o nome desse grande contador de histórias Como é o semeador Jesus Agora sim, tudo bem E agora, depois que enrolei tanto O que é mesmo Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora Ah é? A gente põe também Então, tá na hora 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 de quê? Tá na hora Tá na hora certa Tá na hora certa Tá na hora certa Entendeu? Entendeu? Tá na hora certa Vamos ver o contatinho seguinte Isso aqui tá bom ou tá ruim? Não Ainda tem que falar nisso Não vem passar uma vergonha Ou nada Quando a gente tá fazendo uma coisa Que é muito Que é muito Que é muito boa Como é que a hora passa? Rapidão? 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 Passa? Passa rapidão? Passa Aí eu faço outra pergunta Eu faço outra pergunta Quando a gente Quando a gente Tá fazendo Aquela coisa Bem No rato Ai Que é bem chato Como é que faz? Como é que a hora passa? Como é que a hora passa? Eu faço outra coisa Bem devagar É Igual o relógio O reloginho Que não anda, né? Como é que o relógio faz, Julio? Jesus, Julio, que o relógio faz assim, ó Não, o taque não vem O taque não vem nem Não vem jeito Não custa vir um taque Eu só acho estranho uma coisa O relógio não é o mesmo? Uai, por que a hora passa raro e passa devagar? Ah, eu peguei Eu peguei vocês agora Agora eu peguei vocês Sabe por quê? Nós vamos contar agora por quê Ah, por quê? Por que a gente saia com isso, pessoal? Espera aí Onde saiu o dica? Ó, vamos Ó Vocês vão comigo aqui, ó A turma de cá é comigo, assim, ó E a dica? Dica 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 Mas quando faço as coisas Chateada, de má vontade Mas ao ser de limão Parece que o tempo não passa Eu não consigo explicar Quando isso acontece Eu já sei que vai demorar Vai demorar esse negócio? Vai demorar Vai demorar No relógio o ponteiro vai girando Sem parar e toda hora É a hora certa de abrir E o nosso tempo é precioso E é bom aproveitar Com alegria pra podermos melhorar Chateada, chateada, chateada Chateada, chateada Chateada, chateada Chateada, chateada Quando faço as coisas Animada, de boa vontade Com carinho e atenção A hora passa rapidinho Eu não consigo evitar É tão gostoso e despedido Eu não vejo o tempo passar Mas quando faço as coisas Chateada De má vontade Que má vontade Já estás sendo de limão Parece que o tempo não passa Eu não consigo explicar Mas quando isso acontece Eu já sei que vai demorar Quai demorar Quai demorar Quai demorar Mãe, esse relógio está parado Tá explicado porque a hora passa rápido e devagar, né? Então 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 Ah, não Ah, é Não Sou eu E você Você e você Ah, é só a hora do É só a hora do É só a hora do Brincadeira Beleza É só a hora do Bom dia Bom dia a todos Bom dia Ai, o tanto de amigo Bom dia Bom dia Bom dia, amigo Som Vamos trabalhar Vamos carregar folhinhas Sementinhas Nossa, que alegria Vamos Lá, lá, lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Que bonitinha Formidinha Só A trabalhar Vai ajudando Sua amiguinha A medir A transportar Vai carregando a folhinha para guardar Pois quando o ímã chegar, vida que não vai faltar Eu sou de meia formiguinha esperta E os meus são banheirinhos também Pois aprendi que é a união que faz a força E vou guardando a alegria No meu coração E quando o ímã chegar Nós estaremos a cantar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vocês estão me ligando a garrafa, não tem amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou de meia formiguinha esperta Ajudo os meus companheirinhos também Pois aprendi que é a união que faz a força E vou guardando a alegria No meu coração E quando o ímã chegar Nós estaremos a cantar Lá, 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 Amiguinha esperta Eu já falei, sou eu Eu adoro cantar Amiguinha esperta Amiguinha esperta Amiguinha esperta Eu só tenho Amiguinha esperta Hora de descansar Amiguinha esperta Vamos brincar mais? Mas essa aqui todo mundo Tem que olhar pra mim Tem que olhar pra mim Todo mundo aqui sabe o nome das partes do corpo Não sabe? Onde que é a cabeça? Olha lá, olha pra lá Ninguém sabe onde é a cabeça Olha só Onde que é a cabeça? Olha lá atrás ninguém sabe Coisa feia Onde que é o ombro? Onde que é a barriga? Onde que é o joelho? Pode complicar? Onde que é O cotovelo? Muito bem Onde que é o turnozelo? Tô gostando de ver Tô gostando de ver Todo mundo sabe agora Vamos ver Onde que é a panturrilha Onde que é a panturrilha? Onde é? Esse homem enjoado, né? Panturrilha Olha que nome enjoado É a batata da perna Ela chama panturrilha Pois é Já que você sabe Já que você sabe o nome das partes do corpo Nós vamos brincar o seguinte Todo mundo tem que olhar pra mim Tá? Todo mundo olhando pra mim? É o seguinte Eu vou falar o nome das partes do corpo E vocês vão fazer com vocês Sizeram agora Vamos colocar a mão Aonde vocês Onde eu falar? É, por exemplo Vamos lá Vocês vão colocar a mão onde eu falar Vamos lá, todo mundo olhando pra mim Cabeça Isso O pessoal lá de trás continua sem satelha Tudo bem Ombro Ombro Barriga Barriga Isso mesmo Tô gostando de ver E joelho Isso Cabeça Ombro Tô gostando de ver Barriga E joelho Cabeça Ombro Barriga O que que foi? O que que foi? Se for rir de que É Se quiser que tá rir que eu coloquei Eu falei uma coisa e coloquei a mão na outra Mas eu vou colocar É o sexto que colocou onde eu falar Agora eu vou colocar a mão onde eu quiser Eu vou colocar a mão onde eu quiser E vocês vão colocar onde eu falar Hein? Pra confundir a vida É Mais ou menos isso Olhando pra mim Olhando pra mim Vamos lá, ó Bem devagarzinho pra gente treinar, ó Cabeça Cabeça Ombro Barriga E joelho Bem devagar pra entrenar, ó Cabeça Barriga Ombro 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 Cabeça Barriga Ombro Ombro Tenho uma perninha que devo cuidar bem Saber pra onde ando, pra não fugir do trem Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá também Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá também Eu tenho uma boquinha que devo cuidar bem Não falar mentira pra não falar no bem Eu canto pra lá, eu canto pra cá, eu canto pra lá também Eu tenho um brazinho que devo cuidar bem Auxiliar o próximo pra não largar o bem Fazendo pra lá, fazendo pra cá, fazendo pra lá também Fazendo pra lá, fazendo pra cá, fazendo pra lá também E o ouvintinho que devo cuidar bem Prestar muita atenção, faz ouvir o bem Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá também Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá também Eu tenho um olhinho que devo cuidar bem Vê com caridade pra enxergar o bem Eu vejo pra lá, eu vejo pra cá, eu vejo pra lá também Eu vejo pra lá, eu vejo pra cá, eu vejo pra lá também Eu tenho um corpinho que devo cuidar bem Foi Deus que me emprestou pra trabalhar no bem Fazendo pra lá, ajudo pra cá, ajudo pra lá também Ajudo pra lá, ajudo pra cá, ajudo pra lá também Eu vou pra lá, eu vejo pra cá, ajudo pra lá também Eu vou pra lá, eu vejo pra cá, ajudo pra lá também Eu vou pra lá, eu vejo pra lá também Muito bem Então Nós agora vamos cantar uma música que tá terminando Então, se nós vamos cantar uma música, é legal Porque ela vai falar um pouquinho de cada um que tá aqui Uma pergunta aqui, ó Quem aqui o nome começa com a letra A, levando a mão Quem aqui o nome começa com a letra A? Bastante letra A Letra A, letra A Qual é a letra C? Põe aqui o nome e começa com a letra M M M M M M M M Negócio é o seguinte A música Vai falar Das letras Do alfabeto Todas elas Todas elas E quando a gente falar a letra do nome de vocês Vocês vão poder isso Levantar a mão Vem, madrão Mas bem nada, hein Hã? Alguém aqui o nome começa com a letra K K Tem uma letra K aqui Outra letra K ali Uma letra K lá no fundo Quem aqui o nome começa com a letra W Tem um W aqui Outro lá Outro lá Tem algum que o nome começa com a letra Y Nenhum Y Porque é o seguinte A música Tem um momento especial Para aqueles que começaram Que o nome começa com a letra K Com a letra W E com a letra Y Que é lá no final da música Tá fora da ordem Tá lá no final E que depois disso tem um Viva muito animado Que eu quero ver todo mundo fazer E que nós vamos ensaiar É assim A letra Z É zelar com harmonia Pela canção Que é o Viva Alegria K W W Y Viva 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 Não, seis, seis É, eu tô com a Luísa Nota 6, tá? Porque a metade da frente ainda foi de medo Tá lá no fundo, é Me levantaram a mão Os arros, mas os caras ficaram meio assim Onde sai? Mas tem sai de novo? A letra C é gelar com harmonia Pela canção que eu vivo a alegria K-W-I-Z-O-V-A! E agora vai lhe, agora sim Agora nós vamos cantar E agora vai lhe Paranirá, parilá-laralá Paranirá, parilá-laralá Paranirá, parilá-laralá Paranirá, parilá-laralá Aê, amor O Pedro me levantou Tá incrível mesmo Com a letra C, eu escrevo caridade O D é Deus, nosso pai de verdade E o Espírito é bom, é de eternidade A letra F é força de vontade O G e o H, gentileza e humildade O I e o J é nosso e tem Jesus A letra L é que nos conduz a luz Com a letra N, Maria é a mãe maior E com o N é necessário ser melhor O E, orar o B, é passar a humanidade Com a letra Q, querer bem é igualdade O R e o S, razão e sentimento O T, trabalho é o melhor ensinamento O I, B, união, virtude e vida Com a letra X, jovem cedo, jovem e sá A letra Z é zelar com harmonia Pela canção que é um viva, alegria A, B, união, virtude e vida Muito bem Bom, e para a gente encerrar a nossa apresentação Como forma de um enorme agradecimento Por esse momento maravilhoso que nós estamos passando aqui Vamos cantar uma música para você Para você A, B, união, virtude e vida Eu tenho na minha mão uma coisa pra você Eu tenho na minha mão uma coisa pra você Não adivinha Não consegue enxergar Vem, este vai de novo É um presente pra você É um presente pra você E tem atrás de mim Uma coisa pra você Não dá, não dá, não dá pra ver Está escondido Mas é pra você É um presente É um presente Dá-me um abraço Dá-me um abraço E pra receber Um gesto muito fácil Dá-me um sorriso Dá-me um abraço E eu entrego pra você Dê-me um abraço Dê-me um abraço Dê-me um abraço Já descobriu Agora instituto É minha amizade Que eu entrego pra você E pra receber Um gesto muito fácil Abre um sonhisto A minha ameaça E pra receber Um gesto muito fácil Dá-me um sorriso Dá-me um abraço Que eu entrego pra você Um abraço bem gostoso Quem tá no seu latim Que quer de mim Um abraço bem gostoso Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço atrás de você 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 E pra receber um gesto muito fácil Dá-me um sorriso, dá-me um abraço E pra receber um gesto muito fácil Dá-me um sorriso, dá-me um abraço Que eu entrego pra você Dá-me um sorriso